E atenção, vamos acionar a Fred Silveira ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. O homem que tinha sido preso por atropelar de propósito uma enfermeira, porque estaria agredindo a companheira, você lembra desse caso? Esse homem aí, ele estava preso, depois de alguns dias aí, ele foi solto. Ele foi solto enquanto a Lidiane está em casa, tentando se recuperar dos ferimentos, que foi atropelada porque tentou salvar uma mulher que estaria sendo agredida. A justiça soltou o camarada. Fred, claro que é motivo de revolta para a gente, que está longe do caso e principalmente para a vítima, né? Exatamente, Luares. Enquanto ele está solto, a vítima está presa. Numa cadeira de rodas, como a gente está mostrando aqui. Sem poder se mexer direito, sem poder caminhar, está impedida de trabalhar, até para fazer qualquer coisa. Tem que ser uma outra pessoa, às vezes o marido, a mãe, um parente, para poder resolver a vida dela. E essa é a realidade da nossa justiça. Esse rapaz, né, que ficou preso durante um tempo, está solto, está vivendo a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido. Já a vítima está aqui, ó, como você de casa pode ver, numa cadeira de rodas, tentando seguir a vida dela, passando por um processo doloroso, já fez várias cirurgias, está tentando voltar a andar, o que não é fácil. E a sensação, como você disse, Luares, para a gente que é de fora, é de revolta sem tamanho. Imagina para quem viveu e está vivendo uma situação como essa. Você nem acreditou quando recebeu essa informação, ainda mais sabendo que foi o próprio Ministério Público que decretou, então, que concedeu essa liberdade. Boa tarde. Boa tarde. Esse final de semana foi um final de semana, realmente, que o meu emocional alterou bastante, porque nós, como indignação, realmente, que nós estamos, de saber que ele, né, poderia muito bem pedir para que fosse solto, né, através de seus advogados. E o Ministério Público, que, ao meu ver, deveria defender a vítima, está defendendo o agressor, né, está defendendo a liberdade do agressor, né, nesse momento, e concedeu ele, né, para que ele fosse solto. E aí, enquanto ele está solto, eu estou presa nas minhas condições, na cadeira de roda, na minha casa, sem poder fazer aquilo que eu gosto de fazer do meu trabalho e ter uma vida social. Então, assim, estamos indignados, sim, né, por saber que o número de agressões das mulheres estão aumentando cada vez mais. A gente vê isso nas reportagens e até os que não chegam até a imprensa. Mas por quê? Porque nós sabemos, a maioria sabe, que não tem justiça para isso, né? A pessoa quer ter a liberdade, igual o Leonardo, quis ter a liberdade, né, de sair da prisão, tudo bem. Então, não cometa crime, simples assim, né? Não cometa crime para não precisar ir para ficar preso, né? E aí, nós estamos indignados. Eu vi uma entrevista também com o advogado dele, no qual diz que isso foi uma fatalidade. Isso é uma piada para mim, chamar isso de fatalidade. Eu, estando no estado crítico, que eu passei e estou, que eu não sei quando vai haver melhoras por essa recuperação, por tudo que eu passei, e ele dizer que é uma fatalidade, porque também é um momento do horário e tal. Então, tem que ter horário para fazer crime? Tem que ter... Não, gente, isso tem que mudar e eu não vou me calar enquanto eu sou, enquanto uma cidadã, né? Eu vou cobrar, sim, dos meus direitos. Eu vou colocar a minha face, a minha voz ativa para combater isso, porque isso realmente é uma indignação para todos nós. Olha, Oluares, é importante a gente trazer aqui para o nosso telespectador, que ela vem passando por um processo, como eu disse, que é muito doloroso, né? Esses dias, ela começou a tentar dar os primeiros passos, mas foi orientada pelos médicos de tomar todo o cuidado do mundo, até porque ela ainda vai passar por algumas cirurgias na cervical, que depois de uma avaliação, os médicos viram que tem essa necessidade. É um processo de dor, vai ter que também mexer na mandíbula outra vez. A gente recorda aqui que logo depois do que aconteceu, ela concedeu a entrevista para a gente com toda dificuldade do mundo para falar. Então, a situação aqui, por mais que ela esteja na casa dela se recuperando, ela disse que teve hoje o psicológico abalado. Como é que dorme à noite imaginando que o meu agressor, se colocando no lugar dela, está solto nas ruas, está por aí vivendo a vida dele tranquilamente, enquanto você tenta pelo menos continuar sobrevivendo a essa situação que você passou. Exatamente. E outra, em algum momento o Ministério Público, ao meu ver, questionou a questão da liberdade dele, se foi aceito ou não, mas viu se ele, pelo menos em algum momento, chegou até nós, através dos seus advogados ou de quem fosse, para falar aquilo que eu estava precisando ou necessitando. Em nenhum momento, todas as nossas custas que nós tivemos, tanto da minha moto, que é um valor de mais de 60 mil, tanto com tudo que eu precisei, saúde, medicação e tudo mais, o tratamento que eu vou ter dentário, que vai ficar um tratamento muito caro, em nenhum momento eles me abordaram, perguntando se eu preciso de ajuda ou não. Então, a nossa indignação, neste momento, é referente a isso, a eles saberem defender a quem precisa. É o agressor ou é a vítima? Olha, Luares, e só para completar aqui a nossa participação, ele ganhou liberdade, vai ter que comparecer todo dia 10 perante a Justiça. Se mudar de endereço, vai precisar informar isso também para a Justiça e vai ter que cumprir todas as regras colocadas para essa liberdade. A nossa produção tentou o contato com a defesa do Leonardo Lobo, o empresário, nós não conseguimos um retorno para também ouvir o outro lado, esse lado aí no caso do empresário. Luares.